Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite galera Por cá eu, Cristiano Faria, vulgo mano cabeça O brabo, diretamente de Oklahoma City, o palco do momento Sexto, vou mexer no carro aí, hoje eu vou mexer nesse carro aí Positiva, tirou o dia de folga, vou mexer no carro Você tá vendo esse estribo aí, ó, tá podre Vou tirar esse estribo aqui, vou jogar fora, os dois Só que eu fui olhar aqui debaixo, deixa eu filmar Ei, guys É broke, Thales? Broke, essa Esse carro tem diferencial, véi Olha o cardan dele, ó, diferencial, ó E aqui não tá podre Olha, o chassis dele não tem nenhum podre Olha o cardanzão do bicho aí, ó Cardan do 26 Embaixo não tá podre, porque tá podre essa lata Vou tirar isso fora, jogar isso fora, o carro vai ficar mais bonito Positiva, sexto Se inscreva no canal, aperta o sininho, dá o like Eu vou mexer aí, vou pôr a maçaneta Comprei a maçaneta aqui Vou tirar esse lado aqui também Reformando Reformando Reforma, reformando o carro, ó O chassis dele não tem nada podre Tem um diferencial, véi Câmbio automático Esse pneu tá novo? Vamos pôr uns pneus novos nele e trocar o óleo Cinco anos parado esse carro, véi Aqui tem a data, ó Vamos trocar o óleo dele, ó Uma vez que trocou o óleo, vê aí Parece como um carro de pia Sim, Sérgio, Thales Parece como um carro de pia Você compra um carro desse, é bom que a molecada pode ficar brincando aí dentro Dá, dá, dá Good morning, Thales Good morning, Escher Abre o teto solar, aí Aê Look O Escher e Thales tá igual a pre-ground aí dentro Bagageiro Porta-Mala grande É o Missan Oi, pessoal Oi Oi, bom dia Como você está? Olha lá Olha lá Olha lá Por trás Positiva Vou mexer nele aqui Ah, preciso pôr a capinha aqui, ó Tá ali, ó Capinha da porta Mexendo aí Faz Verão chegou, hein Olha a grama, tá verdinha Calorzão Sexta-feira de folga Sexta-feira de folga Mexer no carro Positiva Molecada Mano cabeça Caixa de ferramenta louca, velho General, a marca Caixa de ferramenta dessa Logo na segunda Logo sexta-feira de manhã Já vai fazer conta um por um Não, não brinca com essa conta não, velho É o Bruno Bruno que deixa nós louco Bruno que é louquinho, velho Tem tudo a serramenta Aqui tem uma travinha A caixa Só a caixa Só a caixa vale 239 dólares Só a caixa Ferramenta nos Estados Unidos é barata Tá suja a câmera Caramba Câmera suja Vídeo não fica bom Ferramenta é barata Não tem 500 dólares A caixa custa 200 Vai Vamos pôr uns 600 600 dólares Se você fazer 600 reais Você não compra Compra, Bruno 600 reais Com uma caixa dessa Com as ferramentas Tem a rodinha Você empurra ela Você leva pra perto do carro O carro tá aqui Já tirei o estribo Olha como é que ficou O estribo lá que tá podre O carro Olha, o dia tá lindo hoje Sexta-feira O carro é 2003 Esse carro Olha, o estribo tava podre 2003 O estribo tava matando o carro Que pega neve Tá podre O estribo Olha o carro Que bonitinho Tração traseira Teto solar 2003 Esse carro Paguei 900 dólares 900 dólares Se você ganhar 100 dólares No dia Nove dias de trabalho Não tem podre não Chassis dele Olha que bonito Tá sujo Aqui é sujeira Deixa eu lavar agora Tirei o estribo Tem podre não Tração traseira Diferencial do bicho Estou ajeitando ele 900 dólares No carro, Bruno 900 reais Não compra Carro aí Compra Automático Airbag Teto solar Caralho A4 Tem que ver com o Lagoa Lagoa O Bruno já tá puxando frete Em dólar O Bruno disse que ia pagar Eu real pra dólar Agora tá querendo pular Fora do barco Então o Titanic dele Bateu no Arcebag Arcebag Chamado cabeça Titanic do Bruno Ele tá tudo no mar já Pulou tudo no mar gelado Se quer pagar eu real pra dólar Agora quer pular fora do barco Bruno Pula não, Bruno Continua no barco Positiva Olha a caixa Vou te mandar o link da caixa Aqui 239 Só a caixa Ferramenta é barata Não dá 500 600 dólares 600 reais Vai comprar uma caixa Dessa ferramenta E o carro 900 dólares Compre um carro Olha como é que ficou bonito Já Logo na sexta-feira de manhã Enchando o saco do Bruno O Bruno vai ficar louco Será que o Bruno Tá puxando frete Aí real pra dólar O Bruno vai ficar louquinho Hoje vai passar o caminhão de lixo Vou tirar o estribo do outro lado Do outro lado ainda tá ali Do outro lado tá feio O carro tá bonito Tô ajeitando Vou pôr uma lanterna nova Vou comprar uma lanterninha Vou pôr a lanterna Tirar o estribo Vou pôr 4 pneus zero 4 pneus zero Trocar o óleo E pôr ele à venda Hoje Hoje Passou na minha mão Esse carro aí deve estar avaliado Hoje em 5 mil dólares 5 mil dólares Tá avaliado esse carro aí Já Paguei em 900 Hoje já vale uns 5 Vou pôr 4 pneus novo Trocar o óleo Tirar o estribo Pôr a maçaneta E aí Ofereço ele por 5 mil dólares Trabalhar nele aqui Enchendo o saco do Bruno Bruno fica louco Bruno vai ficar louquinho Lagoa Abraço Fica com Deus Vai pagar o mano cabeça Real pra dólar Parada aí Só quero ver Abraço Bruno Bruno tá puxando frete Em dólar já Positiva Ô Diego 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 Estrutor da autoescola Aqui tem o Facebook Facebook É Marketplay Os caras põem Anunciado no Marketplay Particular Aí eu olho É igual o Mercado Livre Facebook Marketplay Aí comprei esse carro No particular Aí eu venho Ajeitando ele Lavando Limpando Ajeitando Aí você compra Por 900 dólares A mão de obra Nos Estados Unidos É caro Só que eu mesmo Vem fazendo Aí eu venho Ajeitando Se eu vender ele Por dois Fiz uns troquinhos Você entendeu? Diego da autoescola É o instrutor Facebook Facebook Marketplay A internet que funciona Não queria falar isso não Como é que os caras falam Não queria falar isso não Mas pronto Falei Internet funciona No Brasil No Brasil Eu pagava 200 reais De internet Por mês No celular Não funcionava Tem lugar que não funciona Da fora de área Sei lá Dá aquela rolaiada aí Aqui eu pago 30 30 dólares G4 Aí na mão Nunca falhou Internet nunca falhou Positiva 30 é ligação gratuita Ligo aí pro Brasil De graça também Positiva É Marketplay Gravando aí o vídeo Ó O carro não tem podre Tirei o estribo Desse lado Tá sujo agora Aqui Preciso lavar Não tem podre não Ó Ó Que filé Que filézinho Mão de obra Nos Estados Unidos É cara Isso aqui é sujeira Lavar ele agora Se você for pagar Pra fazer Cara Caríssimo Vou pôr quatro pneus Nesse carro E a lanterna Olha os dois estribo Podre Comprei a maçaneta Maçaneta aqui Veio da Amazão O cara entregou Lá na porta de casa A internet que funciona A caixa de ferramenta Não tem 500 dólares Aqui Você compra com a caixa Inteirinha Com ferramenta Tudo Tem até amortecedor Aqui Ó Ó Comprei a maçaneta Vou pôr a maçaneta Lá do outro lado Olha de onde que veio A maçaneta Amazão Eu ia filmar Eu ia filmar pra vocês A mulher entregou Comprei a maçanetinha Olha de onde que ela veio Tá dando pra ler Medin Tauã Taiuã Taiuã Maçaneta tá aqui Vou pôr a maçaneta dele Agora Vou pôr a maçaneta Vou comprar a lanterna Os pneus também Ressecados Tava parado Vou pôr quatro pneus Novo No Marte Trocar o óleo Aí dou mais uma limpadinha E vendo ele Compre e venda De carro Refugo Compre e venda De refugo Americano Market Pre Diego Facebook Preciso dar mais uma limpada Aqui dentro Limpar os bancos Não tem nenhum rasgo No banco Cadeirinha do Tales Lá Positivo O Bruno bateu no Arceberg Chamado Cabeça O Bruno Olha o Lagoa O Bruno tá puxando frete aí A dólar já Diz que vai pagar aí o real Pra dólar Lagoa Parada aí Bateu O Titanic do Bruno Bateu no Arceberg Chamado Cabeça Positivo Um abraço Fica com Deus Filezinho o carro Mudou o carro É outro carro Já Se você olhar É outro Os estribos Tava podre Lá Tava matando o carro Olha que filé 900 dólares Você não compra Um filézinho desse Aí no Brasil Mas nem a pau Faz a conta Um por um aí Bruno Fica a dica De graça Positiva Fica a dica